Depois da luta, você é visivelmente emocionado, você falou duas coisas que me marcaram muito. Uma é, se vocês conhecerem a minha história, vocês vão me amar. E uma, você mandou uma mensagem para o seu pai, se não me engano, você está orgulhoso de mim agora. Como foi esse discurso? Por que essas duas frases estão carregadas de emoção? Então, Diego, eu acho que a primeira delas é realmente... eu queria que o público enxergasse muito mais do que um lutador brasileiro lutando contra um lutador mexicano. E saber que a minha história pode se parecer com a do Morena, a gente é dois caras que são bem familiares, que curtem a família, que curtem passar esse tempo com a família. Eu sou uma pessoa que não gosto de fazer esse trash talking, essa fala para ganhar alguma coisa no grito, não é meu estilo. Sou um cara que lutei muito, cara. Sou um cara que lutei muito, passei por muita coisa. E muita gente vem conhecendo mais a minha história, né? Essa é a importância desse cinturão para mim, é as pessoas conhecerem a minha história. Saber que nada foi fácil na minha vida. E, cara, na segunda frase, na verdade, essa parte que eu falo do meu pai foi para fechar uma frase em que eu começo exaltando a minha mãe. Minha mãe, que para mim, foi uma grande guerreira, é uma grande guerreira, uma grande heroína para mim. É uma mulher que sustentou a casa e cuidou de três filhos, entendeu? Sozinha. Então, cara, foi muito mais para exaltar ela do que talvez para denigrer mais do meu pai. Eu busquei falar em todo momento que eu pude o quanto que eu amo o meu pai, e eu sei que ele me ama muito. Porém, a separação dos meus pais, logo quando eu era muito jovem, afetou demais, tanto a mim quanto os meus irmãos. Vê a saída dele de casa, antes da saída, tiveram brigas entre ele e minha mãe. E tudo isso vai machucando uma criança, vai marcando de certa forma. Então, tem a separação. Eu vejo que ele não chegou junto com a minha mãe para ajudar a criação minha e dos meus irmãos. A criação de fato que eu digo, tipo, amor, cara, amor é óbvio que é importante para mim, para caramba, entendeu? Mas quando você tem três crianças numa casa que às vezes querem comer um biscoito, uma bolacha recheada e não tem, entendeu? Onde você abre a geladeira e não tem as coisas. Três crianças, sabe? Eu via a situação, entendeu? Eu olhava para o meu amiguinho do lado e às vezes eu ia para a casa dele para poder comer um biscoito. Então, cara, foram várias coisas, sabe, Gio? Que eu vi que meu pai negligenciou a... Não só, né, como minha mãe, mas com seus três filhos. Porque ele poderia se separar da minha mãe, mas não deixasse a gente desamparado de certa forma, entendeu? Então, cara, durante muito tempo eu... Isso não fez tanta importância, mas agora eu como homem, né, sou pai de dois filhos, tenho minha esposa do meu lado. Eu faço tudo pelos meus filhos. Mato, morro, tenho muito orgulho deles. Eu pude dar um depoimento antes de ganhar o cinturão, que eu não precisava de cinturão para me mostrar o quanto eu era campeão na vida. Não de luta, mas um cara que saiu de muito baixo. Hoje em dia eu resíduo nos Estados Unidos. Eu posso oferecer para os meus filhos uma educação muito boa, sabe? Eu dou a eles uma oportunidade que eu nunca imaginaria que eu poderia dar, entende? Então, quando eu falo essa frase, volto a falar, eu amo meu pai, eu sei o quanto que ele me ama, mas em certo ponto eu olho para o passado e vejo o quanto que ele negligenciou a mim e meus irmãos. De fato, você dá uma instrução na vida. Eu bati muito na porta, mas graças a Deus eu fui para o meio das artes marciais, onde tem grandes homens nessa área. E eu pude me espelhar em vários homens que eu sei que cada um deles está dentro de mim, eu me espelho muito neles. Então, eu vejo que eu me tornei uma pessoa muito centrada, eu vejo que eu me tornei um homem muito justo e correto. Porque eu tive esses exemplos na minha vida. Mas se eu não tivesse essas pessoas, o Parumpa, para mim, é um ponto principal, é a cereja do bolo. Eu falo que ele me ensina muito mais do que arte marcial. O Parumpa é meu head coach, para quem não sabe, meu treinador principal. Ele me ensina muito sobre a vida, sobre como olhar, como enxergar, como é tudo preto no branco. Então, a falta da figura paterna, a falta de ter um cara ali que te mostra o que é certo, o que é errado, eu tomei muito na cara, durante muito tempo. E essa frase, cara, foi como se... Agora você está orgulhoso de mim, certo? Porque... Eu não sei se na cabeça dele ele me ajudou de alguma forma, mas eu acho que ele poderia ter me ajudado muito mais a alcançar esse sonho, sem eu passar todas essas barreiras. Mas, sem sombra de dúvida, cara, eu converso muito com Deus e eu sei o quanto Deus me preparou para esse momento. E eu sei que cada detalhe faz a diferença. Cada detalhe me moldou para esse momento de hoje que eu estou vivendo. Então, eu só tenho a agradeção, sou um cara muito grato a tudo. Fico feliz. Não planejei falar aquilo. Eu falo que... Eu pensei nesse discurso de campeão várias e várias vezes, mas eu nunca me atentei a alguma coisa. Eu falava com a minha esposa, que é a minha parceira, minha confidente, que eu não queria ter ideia do que falar, porque eu queria que fosse um momento único, que as coisas viessem do meu coração, que eu estivesse em paz comigo. Então, acaba vindo essa frase, né, que eu comecei exaltando a minha mãe pela guerreira que ela foi. Eu acredito que muita gente se viu nessa história. Muita gente consegue se enxergar, né, com os pais separados. Às vezes, o pai foi muito ausente na sua vida. E, cara, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz. Não querendo denigrir a imagem do meu pai, mas eu fico feliz de poder alcançar tantas pessoas nesse certo ponto, entendeu? De que a nossa história é semelhante, mas não pare de lutar. Lute pelo que você quer. É o que eu falo. Eu aprendi, talvez com a ausência do meu pai, que eu teria que ser o representante dos meus sonhos. Eu teria que ser o cara que... Eu não esperaria ajuda de ninguém. Eu teria que me ajudar. E foi isso que eu busquei a minha vida toda. Eu sempre busquei me ajudar sem pedir ajuda de ninguém. E, por causa disso, outras pessoas viram o quanto que eu estava querendo ajuda, de certa forma, eu precisava, mas eu nunca pedia. E essas pessoas me ajudaram. Então, Deus sempre botou pessoas certas na minha vida. Tem aquela frase, né, que se você está com o carro enguiçado e fica com o braço cruzado, ninguém te ajuda. Mas se você começa a empurrar o seu carro, outras pessoas te ajudam a empurrar o carro. Eu acho que é bem isso.